O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, jovens batem de frente com ônibus, tem a motocicleta arrastada e acabam mortos na MG 409, perto da cidade de Teoflotone. Você vai ver também a fuga mirabolante de um homem suspeito de estuprar a enteada de 15 anos. O suspeito fugiu da prisão pulando um muro. Eu já te conto daqui a pouco onde isso aconteceu. E o MG Record também fala da audiência pública que discute a emancipação do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora em Governador Valadares. Com isso, a unidade pode ter um nome regional. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, aparece o endereço para você na tela, facebook.com.br tvleste, facebook.com.br tvleste, eu digo para você. MG Record